Bom, a gente está de volta com essas orquídeas lindas e eu aqui conversando com o Sérgio, ele me disse que é proibido você colher na natureza, né? Não posso, se eu achar uma orquídea, eu não posso pegar? Não pode pegar, não se pode pegar nada da natureza, não só orquídeas como qualquer outra planta, então a retirada de uma orquídea da natureza é uma inflação tão grave quanto matar uma capivara, matar um jacaré, pescar sem licença. Sérgio, são lindas, a gente adora ganhar orquídeas, mas eu quero que neste bloco você conte como cuidar de uma orquídea para que ela não morra, eu devo aguardar todos os dias, não posso, como que é? Bom, os cuidados com as orquídeas são simples, basta você entender o que a orquídea necessita e daí exercitar sua criatividade, por isso que se diz um hobby e uma terapia, você precisa pensar, precisa raciocinar. As orquídeas precisam de água, é falso o mito de que a orquídea não gosta de água, ela gosta muito de água, o que ela não gosta é de ficar mergulhada na água, você pode jogar água com mangueira, com regador, de qualquer jeito. E a próxima rega vai ser só quando ela estiver totalmente seca, então ela precisa secar. Esse é o segredinho da água, ela não gosta do sol forte do meio dia, tudo que é bom para um ser humano é bom para a orquídea, então aquele sol que faz mal para a pele da gente é o sol que faz mal para a orquídea. Como é que eu vou resolver que ela dá sol para ela sem que seja um sol forte? A imaginação é que vai fazer isso. Você pode colocar embaixo de uma árvore, pode colocar embaixo de um telado, embaixo de um ripado, numa varanda que pegue só o sol da manhã até as nove horas, nove e meia. Aí também pode tirar, põe lá dentro. É isso da gente tirar e coloca lá fora, coloca dentro, não é um procedimento adequado, porque ela não gosta de ficar muito passeando, mas até ela resiste a isso. O problema é que um dia você vai esquecê-la no sol e dez anos de dedicação, tirando e colocando, vai ser perdido em meia hora de sol forte que ela toma. E para ela florir de novo? Elas vão florir, algumas espécies florem uma vez por ano, outras espécies vão florescer constantemente, acaba uma floração e vem outra, acaba uma e vem outra. Então você precisa dar água, dar o sol e colocar fertilizante. Então, tem um adubo específico? Tem adubos para a orquídea, qualquer adubo serve. O melhor é um adubo completo para orquídeas, porque tem os micronutrientes que ela necessita. E a orquídea é uma planta eterna, uma planta que não morre nunca. Então a alimentação que eu vou dar para ela, tem que ser uma alimentação parecida com a que eu tomo, pensando no futuro. Se eu der um adubo comum para ela, é como se eu comesse só arroz e feijão. Sim, tem que ser um específico. Mas não vou durar muito tempo. E eu posso colocá-la assim, olha, num pedaço de tronco, na árvore. Elas podem ser colocadas num pedaço de tronco, pode ser pregadas num coqueiro, numa casca. Em qualquer lugar que você quiser pregar, a orquídea gruda. Ela pode grudar num garrafão de vinho, numa parede de vidro, ela gruda. Sim. Ou a dificuldade que tem quando você coloca num vidro, é que vai jogar água, o vidro não retém nada de água, seca muito rápido. Aqui, isso fica um pouco úmido e dá tempo para ela ir se alimentando devagarzinho. Por isso... Ah, olha, então não é difícil. Não é difícil. É lindo ter orquídea dentro de casa. Já falei isso várias vezes, eu adoro ter orquídea. A minha está morrendo, vou levar lá para você. Pode levar. Eu ganhei, eu acho que eu não soube cuidar, eu acho que eu pus muito na água. Pode ser, lá nós temos um curso de cultivo de orquídeas inteiramente grátis. Basta você telefonar e a gente avisa o dia que está agendado um curso. Geralmente os cursos são feitos num sábado à tarde. Não, olha aí, você já está pensando num hobby? Aqui é um grande hobby, uma grande sugestão. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado. Obrigada por você ter alegrado aqui. Disponha. O programa terminou, mas antes de encerrar, eu vou mandar alguns beijos e algumas saudações. Para Verusca Tameiros, Isabel Muxafilde, Valéria Benítez, Ítalo, é o filho da Diana, Lu, Lau e Rubinho, que são os pais da Rubia, da equipe do Mais Estilo, Rubens, Cauane Ferraz, Nanda Coelho, Celina Blanco. São pessoas que curtem o Mais Estilo, gostam muito da gente. Para aquelas pessoas que me encontram na rua e vêm falar, para as pessoas que me mandam e-mail, mensagens, eu agradeço. E olha, o programa Mais Estilo é feito para vocês. Eu também quero parabenizar a Adriana Estivaleia, minha grande amiga, que está sempre aqui com a gente, que fez aniversário no último sábado. E também Fábio Bertone e Camila Klein, que estão aniversariando para vocês. Parabéns. E amanhã eu volto. Eu espero você. Tenha um bom dia. Você curtiu bem o programa Mais Estilo de hoje? Mas tem uma vontade de ver outros programas? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net